Olá, pessoal! Sou eu, de novo, Ana Estihara falando. E hoje eu vou ir pra um rolê que é o seguinte. É um rolê que a temática das vestimentas é assim... BDSM, uma coisa mais... Entendeu? E, em cima disso, eu vou fechar a janela. E, em cima disso, eu tenho que pensar numa tatuagem... Uma tatuagem? Eu tô louca. Numa maquiagem. Não vá ser tão prejudicial aqui pro meu piercing. Como vocês podem ver, ele não tá feliz. É isso. Vamos fazer uma tatuagem tentando puxar mais pra essa parte do rosto. Meu Deus, uma maquiagem. Eu não vou me prender muito em fazer coisas iguais dos dois lados, assim. Porque vai me tomar muito mais tempo e eu já estou meio que com pressa. Vamos lá. Começar do começo. Que é um creminho da Salve, né? Hidratante firmador. E pra variar, tô eu aqui com a sobrancelha por raspar. Em vez de raspar durante a semana, pra ficar bonita a semana inteira, não. Ela deixa os bagulhos nascendo ali, parece barba. Só aqui na testa. Meu Deus, sobrancelha é o bigode dos olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho esse negócio aqui da Ruby Skin, na verdade é Ruby Rose, que é da linha Ruby Skin. Tá do lado do meu rosto que daí ele fica focado. Que ele tem um cheirinho maravilhoso, eu amo. Cheirinho de pepino. Esse lance de bruma facial. Acho muito chique, acho muito chique. Eu não vou fazer uma pele complexa. É assim, a gente vai tentar fazer o mais breve possível, uma maquiagem breve. Só que eu preciso pôr lente de contato, porque senão eu não enxergo nada. Vamos lá, então. Hoje eu não estou tão exausta quanto do outro vídeo lá. Então, acho que as coisas vão fluir melhor. Fluir mais gostosinho. Meu Deus, que coisa linda. Eu tô com o Pinterest aberto aqui, porque... Nada se cria, né? Tudo se transforma nessa vida. Então, a gente pega coisas que já existem e usa de referência. Belíssimo um vestido aqui. A gente vai fazer um graphic liner, ok? Um delineado bem gráfico. Só que assim. Portanto, na pele eu vou deixar uma coisa mais de boas. Eu tenho que lavar minhas esponjas. Eu tenho que lavar minhas esponjas com urgência, tá? Tá triste a situação, no mínimo. Requisitada é ela, né? A gente vai começar pelo corretivo pra tapar as olheiras. Eu vou tentar... Eu tenho um corretivo aqui da MAC, que ele é bem escuro, assim. Pra mim, não é o meu tom. Mas ele talvez me ajude a corrigir as olheiras. Deixa eu ver. Deixa eu fazer esse teste. Sem encostar no piercing, né? De preferência. A gente dá a volta. Ó, esse aqui, ele é mais alaranjado. Deixa eu ver se ele vai me ajudar aqui. Porque, como eu disse, ele é muito escuro pra minha pele. Mas, pelo menos, ele tem um fundo laranja. Teoria das cores, tá? É o seguinte. Roxo é o oposto complementar de amarelo. Azul, laranja. Roxo, amarelo. Então, se você tem uma olheira roxa, você vai querer colocar um corretivo mais amarelado. Se ela for mais azulada, mais alaranjado. A gata aqui é artista também, né? Além de tudo. Não vou me preocupar muito com esse alaranjado, porque depois eu vou selar tudo com... Vou selar tudo com um pó translúcido da Color Make, que eu sempre uso. Só que ele é translúcido, mas ele esbranquiça a pele. Então, assim, ele vai dar uma escondidinha nesse alaranjado. Opa. Onde mais que eu passo essa parada? Cadê? Eu passo aqui também, porque eu tenho aqui bem amarelado. No outro vídeo dá pra ver super bem. Esse amarelado aqui. Nossa, e dá pra ver muito bem a minha cara torta também. Daí aparece muito. Daí no vídeo eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, eu sou muito assimétrica. Mas não é tanto. É só que esse ângulo não me favorece. Mas eu não tô aqui para ser favorecida. Eu tô aqui para compartilhar com vocês o meu processo de maquiagem. E é isso. Tá? Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou começar pelo grosso do rosto. Eu tenho esse blushzinho rosa da MAC. Tô colocando esse negócio rosa, esse blush rosa, no canto dos olhos. Ok. Eu tenho aqui um batom. Esse batomzinho aqui da KVD, que eu furtei da minha mãe. Eu furtei ele. Ela comprou um kitzinho que vinha quatro desses pequenininhos, assim. Lip Cream Hollyhock. É o nome da cor. E ele é cremoso. Ele é cremoso. Batom cremoso. Só que ele é extremamente cremoso e muito, muito pigmentado. Ele borra tudo. Quando eu passo ele na boca, é tipo assim... Eu pego assim com o dedinho. Vocês vão ver. Olha isso. Gente. Imagina se eu fosse inventar de passar o negócio, assim, mesmo no lábio. Gente, ó. E meu dedo ainda tá sujo. Daí o que que eu faço com esse dedinho sujo? Eu vou usar pra fazer de sombra esse negócio. Porque, assim, sem a menor condição. Então, novamente, se você tem um BT Velvet, esse é o momento de utilizar. Gente, ele é muito pigmentado. Sério. Eu teria que olhar uns reviews das Blogueiras pra ver o que elas acharam disso. Mas, assim... Pra mim é bom. Porque eu gosto de usar pra outras coisas. Mas, talvez, pra quem quer usar com o batom mesmo, de forma prática. Pegar e passar, assim, com precisão. Talvez ele seja inconveniente. Porque utilizar ele desse modo, assim, nossa, vai muito produto. Aglomera muito produto e que não precisa, assim, porque ele é muito, muito pigmentado. Borrar alguma cor rosada ou um vermelho, assim. Mas acho que de preferência é mais pro rosa, pra não ficar tanto aspecto de doença. Mas a ideia é que fique realmente um pouco o aspecto de doença. Eu tapo a olheira pra fazer outra, né? Pra pintar outra. É isso. E eu gosto de utilizar o dedo mesmo pra fazer esse aqui. Fica um borradinho bom. Mas é por conta da textura desse batom. Mas ele é o mais rente possível da linha dos cílios. Esfumando... Na verdade, agora eu tenho que descobrir com qual pincel que vai ser melhor de esfumar isso. Talvez um de esfumar com umas cerdas um pouco mais rígidas. Esse aqui é de que marca? Não sei mais. Sumiu a marca. Muito velho. Ele é muito velho. Mas talvez esse aqui sirva. Que ele é de esfumar, porém as cerdas dele são um pouquinho mais rígidas. Então ele tem um pouco mais de força, assim, pra espalhar um produto cremoso. Que é bem grosso, assim, assim. A textura do batom. Você consegue esse mesmo efeito com alguma sombra rosa que seja bem pigmentada. Só que eu não tenho sombra rosa pigmentada. Por algum motivo, eu não tenho nenhuma paleta que tenha cor de rosa. E eu fui me ligar disso, tipo, esses dias. Preciso comprar. Porque eu nunca fui de maquiagem cor de rosa. Mas ultimamente eu tenho gostado. Então tá fazendo falta. Eu não queria colocar produto com pó aqui. Muito perto do piercing. Pra não correr risco de subir o pozinho ali. É uma maquiagem pra fora, essa. Mas se você tem os olhos muito juntos e você não tem um piercing com problema aqui. Você pode vir com essa sombra até aqui dentro. Mas bem concentrada, assim, na parte que aparece até aqui dentro, assim. Vou vir com essa sombra vermelha aqui da Ludurana Rock. Essa paletinha eu comprei só pelo vermelho. Porque é difícil de achar sombra vermelha. Eu queria aquela sombra vermelha da Bruna Tavares. Que tem naquela paleta. Que eu não me lembro agora o nome da paleta. Mas eu queria muito aquela paleta. O delineado na região dos olhos eu vou fazer com um delineador. E vou tentar fazer igual dos dois lados. E depois os grafismos eu vou andar por aí com um pancake. Então, não falei, né? Mas essa é a técnica que eu utilizo. Tá vendo esse pontinho que eu fiz aqui? Eu tento olhar de frente. Focar a minha visão no meio aqui. Do meu rosto, no espelho. Que daí, desse modo, eu consigo ver do outro lado, mais ou menos, onde é que tá. Com a visão periférica, eu consigo ver onde é que é o outro lado. Daí eu puxo o delineado pra ele ficar o mais simétrico possível. E, de novo, como eu tenho essa pálpebra que cai pra cima do olho, eu tenho que fazer um esqueminha aqui pra o delineado ficar certo. Que é traçar uma linha reta com ele aberto, assim, ó. Só mais ou menos. Pra você ter uma noção do que que tá acontecendo. Eu acho que é isso. Tá mais ou menos no esquema. Beleza. Esse dos olhos eu tava preocupada em fazer mais ou menos parecido. Agora, eu tenho um pigmentinho aqui. Primeiro eu vou colocar um corretivinho. Com a mão mesmo, porque eu não quero nada firme, nada muito... Definido. É só pra dar uma basezinha mais clara aqui. Isso deveria ter sido feito antes do delineado, né? Mas, como eu decidi agora fazer, eu vou fingir demência, tá? Eu vou utilizar um pincel linguinha. E vou, de forma cuidadosa, colocar esse rosinha aqui. Porque eu não quero que chegue esse rosinha no meu piercing. E agora, com um pincelzinho um pouquinho mais macio, a gente dá uma esfumadinha aqui pra não ficar uma linha muito marcada. Porque não é o que a gente quer. A gente quer só um brilhinho. Mas deu tudo certo no final. E é isso que importa, não é mesmo? Eu vou puxar um delineadinho aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa dos pontinhos, tá? Vou deixar ele mais ou menos alinhado. E vou puxar aqui. Beleza, é isso. Agora, pra dar continuidade pra esse delineado, a gente vai passar um lápis preto embaixo. Bem na linha d'água inferior aqui. Que belezinha, não é mesmo, garoto? Aonde? E agora, a gente vai pra parte divertida da coisa. Saca do pancake. O meu é da Color Make, tá? Pra ele não quebrar, olha só, diquinhas, diquinhas. Uma vez eu comprei um monte dessas esponjinhas, que são assim, sabe? Essas esponjinhas assim. Comprei milhares dessas. E daí eu coloco elas em cima do pancake. Porque isso aqui ele quebra com certa facilidade. Ele esfarela às vezes, ou quebra. E é uma sujeira desgraçada, porque é muito pigmentado. Então eu deixo essa esponjinha aqui, porque é mais uma segurancinha, assim. Pra impedir de quebrar. Então, fica a dica. Vou pegar aqui um pincelzinho, ó. Bem pequeno. Eu vou usar esse aqui. Porque esse aqui eu gosto, ele dá pra usar pra preencher. E se eu usar de lado, eu consigo fazer linhas com ele. Tá? Então ele é muito bom. Mas é bom também ter um chanfradinho, assim. Não sei se tá dando pra ver, né? Cabeçuda. Essas coisas de blogueira. Eu não sei como é que funciona. Ela tem umas câmeras boas. Ah, mas funcionou. Agora, gente, você brinca. Tô usando algumas referências aqui. Não que eu tô tentando fazer igual nem nada. É só referências mesmo. Mas o nariz... Coincidentemente, o nariz que essa menina faz é muito parecido com o que eu faço. Eu vou... Fiquei com invejinha disso aqui que ela fez. Eu vou fazer também. Eu tava decidindo se eu ia tirar essa sobrancelha ou não antes. E eu decidi que não, porque eu vou... Enfiar ela junto aqui nesse delineado. Se liga. Agora, imaginem se eu fosse fazer tudo isso com um delineador, o tanto de delineador que eu não ia gastar. Dá pra ser com um cotonetinho e um... E demaquilante, mas eu vou usar o lencinho umedecido aqui. Porque eu não gostei disso aqui mais. No fim das contas, eu separei dois... Dois pincéis e só tô usando um deles. Mas é porque ele tá sendo perfeito. Lembrando que o pancake é pra ser utilizado úmido, tá? Com ele úmido, você tem uma super precisão. No início eu tava umedecendo o pincel. Agora eu tô preferindo umedecer o produto. Aí eu adorei esse aqui. Adorei esse lado. Conforme a gente vai pegando o jeito, a coisa fica mais fácil. Mas se você não tem muitas habilidades artísticas, assim, tipo, se você não tem muita facilidade pra esse tipo de desenho, você pode tentar fazer os padrões num papel primeiro. Honestamente, eu acho que não precisa mais nada nesse... Nesse delineado. Bem basiquinho, né? Uma coisa bem discreta. Gente, chocada. Agora, vamos voltar com aquele... Com o blush, aquele, rosinha. Eu quero colocar aqui. Quero fazer aquele narizinho de pessoa constipada, né? Que é bonitinho. E vou ter que tapar aqui um buraco que eu fiz com o lenço umedecido. Vai ficar tudo manchado? Talvez. Mas é sobre isso. E o contorninho do nariz de praxe. Mas eu não vou fazer ele tão... Tão marcado hoje. Aqui, aqui. Aqui. E de leve aqui, porque eu não posso chegar até lá em cima, então tem que ser uma coisa mais discreta. Olha só! Fomos bem-sucedidas em não colocar produto no piercing triste. Vamos soltar o cabelo, dar uma arrumadinha e eu já volto. Voltei com o look pronto pra finalizar o vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu tô orgulhosa dessa maquiagem. Veja bem. Veja bem. Agora, olha aqui. Fiz a mesma coisa, do mesmo jeito. Peguei o pancake preto, úmido, com o mesmo pincelzinho e fiz aqui. E é isso. Belíssima! É isso. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!